Olá, terceiro ano! Língua portuguesa, aula 1, página 167, a página até a página 173. A primeira página, vocês vão ver lá, sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras iguais, a de origem. Antônimos, uma palavra totalmente diferente daquela que for falada. Como assim, Tia Cremes? Olha facinho. Antônimos são palavras ou expressão que tem sentido contrário de outras palavras. Contrário ou diferente, tá gente? Diferente, totalmente diferente. Ao contrário, totalmente diferente. Antônimos, dentro. Qual é o contrário? Fora, escuro, claro, gordo, magro, grande, pequeno, grosso, fino, fino. Agora, sinônimos são palavras ou expressões que têm o mesmo sentido. E é igual que outras palavras ou expressões. Só mudam o jeito de escrever, tá? A forma da escrita. Mas o sentido é o mesmo. Calmo e tranquilo. Cão, cachorro. Carinho, afeto. Casa, residência. Diálogo, conversa. Então, se eu perguntar pra você, gente, qual é o contrário de feliz? O contrário é quem? O antônimo, tá? O contrário de feliz. Triste. E se eu falasse pra vocês o sinônimo de feliz? Alegre. Contente. Tá? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, tá? O sentido é igual. Antônimos diferentes. Por que a Tia Crimina tá falando isso? Porque aqui na página 167 vocês vão fazer alguns exercícios que vão falar exatamente sobre isso. Sinônimos e antônimos, tá? Ainda em cima da história, tá? Daquela do João Pé de Feijão diferente, da Turma da Mônica. Do HQ. Histórias em quadrinhos. Então, aí nós vamos finalizar esse estudo aí da escrita, tá? Nesse texto e vamos iniciar com o conto popular. Então, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Deixa eu até botar aqui o vídeo antes. Esse conto que vocês vão ver agora é exatamente igual ao que vocês têm no livro de vocês. Então, podem fazer a leitura para terminar a leitura porque é importante. No entanto, essa leitura nós não vamos fazer no Zoom. Por quê? O que vocês irão ver no vídeo agora é exatamente isso, tá? É a história contada. Vamos lá? O livro aqui, ó. Histórias africanas para contar e recontar. Quem escreveu foi Rogério Andrade Barbosa. E quem fez as ilustrações foi Graça Lima. Abra bem os ouvidos que a história vai começar. Por que o cachorro foi morar com um homem? O cachorro, que todos dizem ser o melhor amigo do homem, vivia antigamente no meio do mato com seus primos, o chacal e o lobo. Os três brincavam de correr pelas campinas sem fim, matavam a sede nos riachos e caçavam sempre juntos. Mas, todos os anos, antes da estação das chuvas, os primos tinham muita dificuldade para encontrar comida. A vegetação e os rios secavam, fazendo com que os animais da floresta fugissem em busca de outras paisagens. Um dia, famintos e ofegantes, os três, com a língua de fora por causa do calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Precisamos mandar alguém à aldeia dos homens para apanhar um pouco de fogo, disse o lobo. Fogo? Perguntou o cachorro. Para queimar o capim e comer gafanhotos assados, respondeu o chacal com água na boca. E quem vai buscar o fogo? Tornou a perguntar o cachorro. Você? Responderam o lobo e o chacal, ao mesmo tempo apontando para o cão. E, de acordo com a tradição africana, o cão, que era o mais novo, não teve outro jeito. Pois não podia desobedecer a uma ordem dos mais velhos. Ele ia ter que fazer a cansativa jornada até a aldeia, enquanto o lobo e o chacal ficavam dormindo numa boa. O cachorro correu, correu e correu até alcançar o cercado de espinhos e paus pontudos que protegia a aldeia dos ataques dos leões. Mas anoitecia e das cabanas saía um cheiro gostoso. O cachorro entrou numa delas e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Cansado, resolveu sentar e esperar a mulher se distrair para ele pegar um tição. Uma panela de mingau de milho fumegava sobre uma fogueira. Dali, a mulher, sem se importar com a presença do cão, tirava pequenas porções e as passava para uma tigela de barro. Quando terminou de alimentar o filho, ela raspou o vasilhame e jogou o resto do mingau para o cão. O bicho, esfomeado, devorou tudo e adorou. Enquanto comia, a criança se aproximou e acariciou o seu pelo. E aí, o cão disse para si mesmo. E eu é que não volto mais para a floresta. O lobo e o chacal vivem me dando ordem. Aqui não falta comida e as pessoas gostam de mim. De hoje em diante, vou morar com os homens e ajudá-los a tomar conta de suas casas. E foi assim que o cachorro passou a viver junto aos homens. E é por causa disso que o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, chamando pelo primo o fujão. Gostaram da história, gente? Muito legal, né? Então, as próximas páginas é o estudo do texto. Então, todas essas perguntas aqui, ó, tem a ver com o conto popular que nós ouvimos, acabamos de ouvir. E que também está no livro de vocês, ok? E aqui no finalzinho da página 173, vocês vão ver lá. Aí vem a história. Tem outro conto na página 281 para vocês lerem, tá? É uma sabedoria muito legal. Depois vocês vão lá dar uma lidinha, ok? Um beijo no terceiro ano. Fiquem com Deus e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!